Fala galera, bem-vindos ao Fizz. Estamos aqui no espaço da Alfa 2 dentro da leitura para trazer para vocês o campeonato pauper da medieval. Meu nome é Paulo, sou conhecido como Punisher aqui no pessoal de Jundia e aqui. Essa modalidade é o pauper, é o Magic só de cartas comuns. É bastante conhecido mundialmente. Infelizmente nem todo mundo joga, a pessoa fica com o pezinho atrás e tal. Mas a alternativa barata de Magic competitiva é o que mais tem. É o que mais tem baralhos diferentes, o que mais tem players começando a jogar. E eu convido vocês a virem jogar aqui com a gente de Jundia e sentar do outro lado da mesa. Dividir umas horas de diversão aí com esse jogo super divertido e jogando pauper caído. O campeonato aconteceu no espaço da Alfa 2 Studios dentro da Livaria Leitura. Siga a fanpage e acesse o site para mais informações sobre o curso de desenho. Clique no link para conferir o embate final desse campeonato de pauper. E para mais campeonatos de Magic, além de figuras e outros colecionáveis, acompanhe sempre a Medieval Toys. Se gostou do vídeo, dá um like. Obrigado e até a próxima.